Oi gente, aqui é a Isa e hoje trazemos mais um episódio da nossa série de The Sims 3 e parece que a gente sempre começa essa série com a Marua dormindo. Antes de começar, já vai deixando a curtida aí embaixo que ela é muito importante para o crescimento do canal. Se inscreva caso ainda não seja inscrito e não esqueça de ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Eu estava jogando um pouquinho com ela só para subir as necessidades e apareceu aqui que ela quer dar uma festa na piscina. E como ela já queria dar uma festa antes, eu acho que eu vou juntar essas duas coisas e a gente vai fazer uma festa lá na piscina pública. Ela tem amigos o suficiente para fazer uma festa, na verdade ela tem dois amigos e o resto é conhecido, mas está tranquila, a gente consegue fazer alguma coisa com isso. Enquanto ela está dormindo, eu vou vender aquelas coisas que a gente coletou no episódio passado E parabéns, Margot recebeu da Câmara Municipal de Isla Paradaiso o novo título de mergulhadora amadora por suas contribuições à força de trabalho da cidade. Coletar os despojos do mar está ficando cada vez mais fácil, lembre-se, você é anão solvente, seus negócios também devem ser. Vamos terminar de vender o resto das coisinhas. Tem mais essa concha e tem esse meteorito que a gente pegou lá no cemitério, que é um cemitério bem sem graça por sinal. Falta 305 simoleons para a gente ser promovida no trabalho de novo, depois a gente consegue pegar mais alguma coisa. Eu vou esperar ela terminar de dormir e aí a gente já vai dar a festa na piscina. Já vou colocar aqui para ela fazer uma refeição rápida, eu acho que é a melhor que a gente pode fazer. Tem sopa, pão, salada, vamos comer uma saladinha. Eu acho que ela já dormiu o suficiente, ela está com uma energia alta, boa o suficiente para a gente já dar a nossa festa na piscina. A hora que ela terminar de comer, eu já vou conseguir aqui fazer a festa. E ela está com uma interação de novo. Eu não sei quem chamou a gente para uma festa, eu acho que alguém chamou a gente para alguma festa. Margot acaba de ser convidada para uma festa. A emoção de receber um convite de um sim tão interessante, não vai ser esquecido tão cedo. Quem chamou a gente? Hein, Margot? Ouvir dizer que você sabe usar bem o trampolim, vou dar uma festa na piscina e espero que você venha. Então vamos na festa dele, vamos ver o convite para a festa. Festa na piscina, às 1h, então nós estaremos lá. E eu acho que vamos tirar esse, então dar uma festa na piscina e vamos colocar o comparação em uma festa. E é do nosso amigo celebridade, então está ótimo, deixa para lá a nossa, depois a gente faz alguma coisa. Não tem problema, a gente pode esperar a próxima vez. Já que de uma celebridade é muito mais interessante a gente ir na festa dele, né? E ela está prestes a receber um SMS do Guilherme, que é a nossa celebridade que vai dar a festa. Ela está falando sobre a festa, eu acho que a gente já pode ir, vamos já comparecer. Gente, espera muita calma nessa hora. Isso aqui não é a piscina pública. Isso aqui eu acho que é a casa do cara. Não é uma festa na piscina comum. Eu realmente achei que fosse na piscina pública, mas não é. A gente realmente foi convidada para a casa da celebridade. Olha o nosso nível, olha o nível da nossa sim. Margot descobriu que Guilherme tem muito dinheiro. É realmente, Viga, ele tem muito dinheiro. Margot acaba de comparecer a uma festa de uma celebridade. Ela nem acredita que foi convidada, essa é uma festa que ela nunca vai se esquecer. E Margot acaba de comparecer a festa de Guilherme. Fotos de uma festa de arrasar sempre são uma ótima adição para o seu álbum. Vamos já colocar a nossa super roupinha. E eu não sei por que ele olhou com essa cara feia para a gente. Eu acho que a gente já pode fazer essa interação de fazer a guerra de balão d'água, porque ele está fedido. Amigo, você dá uma festa e você está fedido. Vamos elogiar a festa. Vamos fazer esse eba. E mais o que a gente pode fazer? Cadê a guerra de balões d'água? Tem algumas interações românticas que ela pode fazer também, mas eu não acho que... Vocês acham que a gente deve investir nessa celebridadezinha ou não? Deixa aí nos comentários. Se eu investir nesse episódio, vocês me perdoem que eu não vou ler, mas... Eu vou tentar fazer alguma coisinha aí. E aí, se vocês quiserem que a gente invista mais pra frente, é só deixar aí nos comentários. Ah, gente, assim, é bonitinho até. Ele está meio fedidinho, mas está tão ótimo. Tem uma casa da hora, tem um castelo, não é nem uma casa. Isso aqui é um castelo, isso aqui. Mas, é isso aí, é o que a gente tem pra hoje. Eu estou achando muito interessante o que a gente tem pra hoje. Vamos elogiar a casa. Vamos anunciar a promoção. Nossa, a gente deve estar parecendo muito pobre com ele. Tipo, ai, a gente é mergulhadora. Olha que legal. O cara deve achar, tipo, ah, você trabalha com isso, eu não preciso trabalhar. Eu tenho muito dinheiro. Isso aqui é uma festa na piscina, afinal, né? Eu acho que a gente tem que ir pra piscina. Essa casa é muito grande. Gente, vamos aqui pra trás. Gente, é muito grande. É um castelo. Não é uma casa. Olha isso. É muito luxo. Será que essas pessoas são celebridades também? Não, essa menina não é. Eu acho que essa aqui a gente até conhece. Vamos fazer guerra de balão d'água. Aqui que ela quer fazer. E a gente já realiza um dos desejos dela. Não tem espaço, plano bastante aqui pra haver uma briga. Que é a guerra de balão d'água que ela quer fazer. Tem uma moça tirando foto nossa aqui. Então, só vamos lá pra trás mesmo, pra piscina. Eu nem sei onde tá a mana dona da festa. Vamos vir pra cá. Vamos conversar um pouco com essas moças que estão aqui. E, gente, olha essa casa. É muito grande. Como assim um sim consegue morar num lugar desse sozinho? Margot está começando a sentir-se doente. O que será que aconteceu com ela? Cheio de germes. Margot está sentindo um pouco mais contagiosa do que o normal. Talvez seja um bom momento para ficar dentro de casa no quentinho. Outros sims não querem esses germes. Mas depois a gente pode ir pro hospital. Mas não tem nenhuma alteração na pele dela que indica que ela esteja mal. Esse aqui, ó, mano. Não, esse não é, mas é outra celebridade. Eu acho que a gente pode conversar com ele também. Quanto mais amigo-celebridade a gente tiver, melhor. Gente, a gente ia fazer a festa na piscina pública. E eu ia chamar esse cara também. Mas imagina que vergonha chamar ele com essa casona. E o cara não tá afim de falar com a gente. Mas a gente vai conversar com ele sim. Quando a gente começou a conversar com outro cara lá, a gente também não conseguiu muita coisa no começo. Mas depois a gente virou amigo, né? Parece que mencionar o nome famoso adiantou alguma coisa. Então a gente consegue continuar conversando com esse carinha aqui. Vamos falar sobre habilidade. Falar sobre habilidade parece que dá mais certo. Ele acabou de agradecer a gente por vir à festa dele. Eu não sei onde ele tá. Depois a gente vai conversar com o nosso anfitrião. Então vamos continuar falando de habilidade com esse cara aqui. Porque parece que isso tá dando certo. Tá, e parece que já acabou as coisas aqui. Eu não sei onde tá o mano que originou essa festa. E gente, ele tem duas piscinas na casa. Agora que eu vi ele tem uma piscina interna. Meu Deus do céu. Vamos conversar com ele. Eu não sei onde ele tá. Essa casa é muito grande. Separte as pessoas aqui no meio. Gente, tem uma moça aqui no segundo... No terceiro andar, não é nem o segundo andar. Onde que tá esse cara? Ele tá lá no quarto andar. E ele tem um bebezinho. Ai, ele é casado. Ele tem um filho. A gente não vai poder investir nele. Será que essa moça é a mulher dele? Não, não é. Mas ele tem um filho. Gente, tô chocada. Ai, tá tirando que a gente não vai poder fazer nada com esse cara. Ai, eu não acredito. Ai, nossa, eu tô em choque. Eu realmente queria investir naquele cara. Mas parece que não vai dar muito certo. Tudo bem. Tentamos, pelo menos. Tentamos fazer alguma coisa. Ela quer nadar no oceano. Vamos colocar ela aqui pra nadar. Pronto, já adiantou. Já conseguimos pegar o nosso pontinho. Vamos voltar pra casa. Eu quero que ela durma. E eu quero ainda nesse episódio tentar conversar com aquela outra celebridade que a gente acabou de conhecer pra tentar impressionar ele. E tentar sair com ele também. Vou subir as necessidades da Margot e já volto pra falar com vocês. Eu acho que a Margot já tá descansada o suficiente. A gente pode tentar ligar pro nosso amiguinho celebridade que a gente conheceu na festa do cara casado. E eu não sei o nome de ninguém. Eu só tô falando coisas e coisas e coisas. E tô falando coisa ou coisa do coisa, não sei o que. Tá, não tem como a gente fazer nada com ele. Ótimo. Não dá pra gente convidar pra sair. A gente tem que achar ele de novo e tentar fazer alguma coisa. Então, infelizmente, todo o meu plano foi pra água abaixo. A gente vai ter que ver ele de novo pra impressionar ele e depois tentar sair com ele. O celular dela tá tocando. Vamos ver o que que é. Objetivo. Para ganhar um prêmio em dinheiro, inscreva a prato no restaurante antes do tempo acabar. Mas a gente não sabe cozinhar. Então nem adianta. Eu vou colocar o... o violão no inventário dela pra gente vir tocar aqui no... no parque. Já que é o festival de verão mesmo, ela toca um pouco lá. Vai que ela ganha alguma coisa? Pelo que eu vi aqui, nem tocar por dinheiro ela pode fazer porque ela ainda não tem um nível alto o suficiente. Então, tudo que eu tentei fazer não deu muito certo. A primeira celebridade lá, o Guilherme, a gente não conseguiu avançar porque parece que ele tem um filho. Eu não sei se ele é casado, às vezes ele só tem um filho mesmo. O Alfonso, a gente não tem um nível alto o suficiente de amizade com ele pra chamar ele pra fazer alguma coisa. E a nossa sim não tem um nível alto o suficiente de habilidade de violão pra ganhar dinheiro. Já que ela quer fazer um cone da neve aqui, eu vou colocar ela pra fazer um coninho. E eu vou encerrar esse episódio por aqui, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar a curtida aí embaixo, se inscrever e ativar o sininho. A curtida é muito importante e a sua inscrição também é muito importante pra vocês não perderem nenhum episódio da série. A playlist completa da série vai estar aí na descrição e ela tava no cardzinho aqui em cima aparecendo pra vocês. Se vocês ainda não assistiram os outros episódios, corre lá pra assistir que tá bem legal. Um beijão e até o próximo vídeo.